Talvez você esteja aí se perguntando, mas afinal de contas, o que é a oração? Como rezar? A nossa irmã, Santa Teresinha do Menino Jesus, ela nos ensina que a oração é um impulso do coração. É um simples olhar dirigido para o céu. Ou seja, a cada vez que nós nos lembramos do Senhor, a cada vez que nós pensamos em Jesus, a cada vez que a gente permite que o nosso coração se impulsione em direção ao coração de Deus, todas as vezes que nós dirigimos o nosso olhar para o céu e desejamos a santidade, desejamos a eternidade, estar para sempre com Deus no céu, ali está uma fórmula de oração, porque o nosso coração se dirigiu para Deus. E ela continua, é um grito de agradecimento e de amor, tanto em meio aos sofrimentos, como em meio às alegrias. Por quê? O nosso coração não deve se dirigir para Deus somente quando estamos alegres ou quando estamos tristes, passando por um momento de sofrimento. Mas o nosso coração deve se dirigir para Deus todos os dias. Um grito de amor, um grito de agradecimento que surge do fundo do nosso coração, do fundo da nossa alma, em direção ao nosso amado Jesus. E essa é a oração que Santa Teresinha nos ensina no dia de hoje.